Começa a bagunça Na percussão Diago Sestini Queria oferecer essa música pra alguém E esse alguém sabe quem Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo meu amor Toda minha vida Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Bora! Ah, eu te amo Ah, eu te amo, meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Toda minha vida Eu te procurei Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Bora, Curitiba Ah, eu te amo Ah, eu te amo Ah, eu te amo Meu amor Ah, eu te amo E o meu sangue ferve por você Girls altce E o meu sangue ferve por você 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 Só te amo E o seu sangue ferve por você Carreact КолériPô E o meu sangue ferve por você Obrigado.